Olá, como é que te chamas? João. E porquê queres ser o próximo ídolo de Portugal? Porque eu quero partilhar a minha voz. Contou-te com o teu público? Sim. Boa sorte. Bom desdém e usa como capa a saia da mãe. Lá vai ele a mais de mil, sozinho num fantástico móvel. E nesse vai e vem. Às vezes dá por ele em Marte, mas volta sempre à estação. Mãe, já foi à lua e já voltou. Diz que não gostou. Olha, eu gostei bastante. Obrigado. Gostei bastante. Eu acho que tu cantaste bem, mas eu continuo a não te ver como um ídolo. Ou aquilo que eu pelo menos procuro para um ídolo, um todo. Não vejo... É um problema de imagem, claro. Eu vejo o ídolo de Portugal. Serrapa-se o cabelo ao João, tira-se os óculos... És muito simpático. Não interprete-se... Com as botas de cowboy... Não, claro que nunca. Não visualizo. Vamos lá resolver isto. Tu mantens aí, ou seja, apostas aí no não, Maria João. Tenho sim, tenho não. Está na tua mão. Não, eu ao longo da minha vida e ao longo da minha carreira também ouvi alguns nãos. E mesmo que não tenha entendido no momento, mais tarde eu vim a perceber que esses nãos me ajudaram a construir o meu caminho. Olha, João... Eu acho que isto vai correr bem. Eu já percebi onde é que a coisa não está a funcionar. E tu tens de querer estar aí a fazer. Mesmo. E tens de ter uma atitude. E tens de ter... Neste momento tu devias estar aí todo impertigado de comigo. Estás a aceitar que eu posso mandar-te para casa. Que é uma chatice, porque tu tens talento. Estás a perceber. E estás aí todo muito passivo, do tipo, este gajo vai decidir agora aqui a minha vida e eu quero já lá saber disso. É mau. Mas eu vou-te dar um sim. Toma lá. É o teu passe, o passaporte, o teu gole antigo, a tua alegria. E para trabalhares melhor. Está bem? Está. Força. Vemos em breve. Olha, e atenção a todas estas coisas que foram aqui ditas. Que a Maria João não é só uma carinha laroca. Ela sabe do que está a falar. Está bem? Bem-vindo ao ídolo.